Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar nesse preciosíssimo capítulo, que é o 31, em que Kardec seleciona as mensagens dos espíritos, as comunicações de alguns espíritos e o próprio título do capítulo é sobre as dissertações espíritas. Então, nós estamos aqui vendo a dissertação 26, que versa sobre as reuniões espíritas. Em que, na verdade, reuniões, a gente pode pensar em assembleia, a gente pode pensar em centros espíritas, não é? Também. E aí nós temos aqui, na 26, uma mensagem de São Vicente de Paulo, em que ele fala assim para nós. Espíritas, o espiritismo deveria ser uma égite contra o espírito de discórdia e de dissenção. Mas esse espírito tem, desde todos os tempos, agitado sua tocha sobre os humanos, Espíritas, ele procurará, então, penetrar as vossas assembleias e, não duvideis disso, ele procurará e semear a desafeição. Porém, será impotente contra aqueles em que a verdadeira caridade anima. Mantende-vos, portanto, em guarda e vigieis incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para ali não deixar penetrar os inimigos, o inimigo. Se vossos esforços forem impotentes, quando o de fora, contra o de fora, tebenderá sempre de vós impedir o acesso à vossa alma. Se entre vós se produzirem dissensões, elas só poderão ser suscitadas por maus espíritos. Portanto, que aqueles que tiverem no mais alto grau o sentimento dos deveres que a urbanidade lhes impõe, assim como o espiritismo verdadeiro, mostrem-se mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores. Os bons espíritos podem, algumas vezes, permitir essas lutas para fornecer, tanto aos bons quanto aos maus, sentimentos e oportunidade de se revelar, a fim de separar o bom grão da erva daninha. E eles estarão sempre do lado onde houver mais humildade e verdadeira caridade. E nós podemos, logo, logo, observar, quando ele fala, logo na primeira frase, o espiritismo deveria ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Por que, gente, isso? Porque se a doutrina espírita traz como esse grande pressuposto, essa grande verdade, essa grande base, que somos espíritos imortais e que cada um de nós está num nível diferenciado, não é? A escola é a mesma, mas as classes são diferentes. E o nível de aprendizado também é diferenciado. Só isso, assim, eu não digo nem bem compreendido, bem vivido, porque a questão é essa. E aí estamos nós tudo nesse mesmo esforço. A gente tem esse conhecimento intelectual, tá? No intelectual. Mas, assim, na hora da convivência, que é o teste prático, é como se a gente se esquecesse disso. E a gente começa a exigir, a cobrar do outro, né? Então, o que é essa discórdia? É porque eu quero que o outro seja do meu jeito. Se não for, eu separo. Olha a dissensão, é isso. Eu separo. Eu não admito que ele faça parte do meu círculo, embora esse entendimento seja só meu, porque ele é tão filho de Deus quanto eu. Isso é que a gente não entende muito. Quando Jesus falou, ele trouxe essa paternidade de Deus que faz o sol nascer para bons e maus, para justos e injustos. A gente aprendeu isto. A gente entendeu esse processo. Jesus nos consolou com essa questão, principalmente naquela hora em que eu me vejo como uma pessoa injusta. porque tem momentos que a gente se vê mesmo. Ih, não fiz o que eu devia fazer, não fui certo, eu errei, eu falhei. Então, na hora que eu entendo isso, que eu vejo isso em mim, e aí eu falo assim, ah, mas Jesus falou que Deus me ama do mesmo jeito, e que o sol nasce para bons e maus, justos e injustos. Então, estou salva, na hora que é para mim. Mas na hora do meu contato com o próximo, gente, muita vida eu sou impiedosa. E aí eu começo a ter essa discórdia. Quer dizer, discórdia é uma coisa até comum, gente. Eu posso discordar do outro, eu não sou obrigada a aplaudir ou a concordar com tudo que o outro faz. Não sou obrigada e não é nem natural, porque a forma de organização das experiências, do pensamento, é diferenciada em cada um de nós. Agora, a partir daí, entra a discórdia, a dissensão, é uma coisa séria. Eu lembro da nossa Jussinha, né? Lá do Cérico, ela fala assim, a gente pode divergir sem dissentir. O que é isso? O outro pensa diferente de mim, faz diferente de mim, tudo bem, né? Agora, a partir daí, eu desenvolvi um sentimento de animosidade em relação ao outro, é essa a grande proposta que a compreensão da doutrina vai trazendo para todos nós. Esse seria o fruto da compreensão do Espiritismo, né? Essa ampliação da nossa capacidade de compreensão. Então, ele fala que o Espiritismo não era para ser uma égide, uma bandeira contra essa questão. O Espírito discorde de extensão. Mas, não é? Como ele vem compreendendo, São Fernando de Paulo, caridoso demais, ele vem compreendendo que, ao longo do tempo, tem sido assim. Quer dizer, é do nosso jeitinho ainda funcionarmos desta maneira, não é? E aí, ele diz, por quê? Essa tocha aparece, né? Porque é cioso da felicidade que a paz e a união proporcionam. Então, esse Espírito de discórdia, ele está sempre, esse cioso, quer dizer, está sempre atento, está sempre observando uma brecha, para quê? Para acabar com a paz e com a união. Vamos ver, gente, na nossa vida comum, e desculpe de eu ter, está sendo assim tão terra a terra, mas já viu que alguns de nós, às vezes, quando está tudo bem, a gente fica procurando um motivo para causar uma confusãozinha, ou até para ter uma reclamação, para se queixar de alguma coisa. É como se nós não acreditássemos no bem, na possibilidade de vivermos bem, de vivermos em paz. Então, a gente acaba criando grandes complicações, muitas vezes, principalmente se esse momento de paz, de união, ele está se envolvido pela ociosidade. E pronto. Emmanuel fala perfeitamente assim, na preguiça está sediada a gerência do mal. Mal com L, né? E é isso. Então, naquela hora que eu estou ocioso, é como se eu estivesse procurando coisa. Estou procurando, está inventando. A gente fala isso com criança, né? A criança está paradinha assim, com um olhinho atento, assim, fulano vai aprontar. Não é assim que a gente fala com a criança? Em termos da nossa imaturidade espiritual, muitas vezes, a gente age assim. A gente acaba aprontando, procurando coisas, né? Então, ele vem dizendo que esse espírito de discórdia, de extensão, ele poderá penetrar nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, nas nossas casas espíritas. E aí ele fala, não duvidemos disso, a minha cara está blindada, isso aí não acontece, o grupo é pequeno. Se o grupo é pequeno, às vezes aparece a personalidade demais. Se o grupo é grande, aparece também. Então, é alguma coisa que é possível acontecer, né? E ele fala, não vou me duvidar disso não, porque quando eu não duvido, eu fico vigilante. Mas se eu estou duvidando, eu acho que não vai acontecer, eu não fico atenta nessa situação, que às vezes vai minando uma casa, né? E ele vai procurar semear nas casas o quê? A desafeição. Jogar um contra os outros. A maledicência. A observação, e muitas vezes eu até falo sobre isso, na tarefa mediúnica, alguns de nós que fazemos parte de trabalho privativo, e com certeza são pequenos grupos, às vezes em pequenas salas, pela própria ambiência, e pela própria troca de fluidos, e pela própria sintonia que vai se estabelecendo, a gente acaba se conhecendo muito. E nos conhecemos às vezes até em termos de intimidade. e aí muitas vezes a ilusão cai. Puxa, pensei que fulano fosse assim, assado, olha, me desiludir. Mas na verdade, aquela imagem muitas vezes fui eu que criei, porque eu via aquela pessoa superficialmente. Quando eu começo a conviver, eu vou ver que ela é tão imperfeita quanto eu, e que a necessidade de trabalho, de restauração, é tão grande quanto a minha, gente. Porque se a gente não precisasse melhorar, não haveria necessidade de trabalho. O trabalho para nós, ou para a maioria de nós, ele não tem esse aspecto missionário no sentido grandioso, não. No sentido glorioso, como Leandro Deni fala lá no livro No Invisível, sobre a mediunidade gloriosa, não. ele tem muitas vezes o aspecto assim do resgate, do aprendizado, do exercício, da disciplina. É tudo isso que a gente necessita. Mas aí, começa a haver a desafeição, que muitas vezes até nós mascaramos utilizando o próprio conhecimento da doutrina como falta de afinidade fluídica. aí começa com as histórias de outras existências que a gente tem. Pode até ser, meus amigos, pode até ser. Mas se a gente está junto nesse momento, é para resolvermos a questão, não para agravarmos o problema. A doutrina espírita vai surgindo na nossa vida como um meio facilitador e a gente tem que agradecer a Deus e agarrar isso com todas as forças da nossa alma, porque é para facilitar. E tudo aquilo que eu não aproveito, eu posso ser boicotado. Já pensou? Não aproveito? Não, isso aí não é só a questão intelectual. Esse conhecimento, ele tem um objetivo funcional nas nossas vidas. Então, pode penetrar na Assembleia? Pode. Semear a desafeição? Pode. Mas ele fala, será, porém, impotente quanto àqueles em que a verdadeira caridade anima? E essa palavra caridade é muito bom, uma das traduções é o amor em movimento. Vamos lembrar quando o Paulo fala que eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, nada serei. Ou se não tiver caridade, nada serei. Ele vai falando para a gente. Posso ter o dom, posso ter tamanha fé a ponto de transportar montanha. Posso até dar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, nada disso se aproveitará. E ele fala, a caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não se soberbece, a caridade não se glorifica com o mal, mas aceita a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa expressão, meus amigos, para nós, médios, trabalhadores, lidadores do movimento espírita é muito bom. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu estou acabando de reestudar o livro Triller da Libertação. E há um momento ali muito interessante de um médium e esse médium ele se vê envolvido com uma senhora e essa senhora é uma senhora casada que tem lá os seus problemas emocionais, tudo isso e ela é usada por um espírito protetor, protetor, desculpa, obsessor, para quê? Para criar uma fantasia sexual em relação a esse médium, uma paixão e o objetivo é o quê? É desmoronar esse médium. e ela começa a ter essa interpretação maliciosa e tudo até que chega um momento que ela se declara. E aí esse médium ele tem um esforço de melhoria, ele tem esse sentimento de caridade e ele vai muito sabiamente conversa com o diretor da casa espírita, coloca para ele saber da situação, coloca ele ciente daquela situação e o diretor então começa a dar o apoio às visitas, aquele contato maior é cortado dentro da própria casa e num dia determinado da reunião pública é feito um trabalho espiritual em que o Fernando vai falar sobre a questão do sexo e ele fala doutrinariamente envolvido pelo guia da casa vai falando e é feito um trabalho para que aquela companheira estivesse lá e ela vai ela vai mas ela não consegue se envolver totalmente pela psicosfera do ambiente espírita olha que coisa séria e aí não conseguindo quando o Fernando acaba de fazer aquela locução que os companheiros chegam perto dele tudo ela fala assim é isso aí é que ele quer se envelheir de mim que ele quer se envolver com pessoas mais jovens começa a ter aquela formulação maledicente inclusive até dando aso àquele espírito perturbado como diz o nosso homem de Miranda ela está quase incorporada e aí ela vai para ele enxovalha quer dizer que agora é assim você quer se desculpar dessa 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 questão do assédio para mim aquela coisa toda e agora para mim só resta um suicídio e faz aquela coisa toda e os companheiros ficam olhando para ele e o guia espiritual fala assim silencia não fala nada e ele muito chocado ele fica parado mas ele não fala nada e aí o diretor da casa né leva ela para um canto para uma sala e dá os passos que ele percebe o trabalho de incorporação o espírito fala assim ah quer dizer que é assim agora você vai querer me trocar para isso para novamente para me seduzir mas aí o guia e aqueles diretores tão atentos eles não tocam na pessoa nela e o espírito se afasta quando o espírito se afasta ela volta a ser e agora vergonha e agora como é que vai ficar minha moral para mim só resta suicídio e aí o diretor olha só ele dá atenção mas ele não potencializa a conversa ele fala senhora minha irmã o suicídio só irá complicar a sua situação isso é contra a lei de Deus embora esteja no livre-arbítrio é contra a lei de Deus a irmã terá na doutrina espírita nas preces sempre o nosso amparo vai em paz e aí ela vai embora mas o que eu achei muito bonito e muito importante foi o seguinte o médium ele não se alvorou numa defesa porque os próprios espíritos falaram que quanto mais ele falasse mais difícil seria e aí aquelas pessoas falaram assim ah logo eu vi que ele não era tão bom quanto parecia olha a maledicência olha como Vicente de Paula fala esse espírito de discórdia né e aí a verdadeira caridade dele ficou quietinho porque os espíritos falaram assim o tempo vai provar quem você é a sua honestidade de propósito o seu o seu carinho o seu jeito então olha que coisa interessante quando o Paulo de Tarso fala tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta porque se nós somos imortalistas a questão do pensamento de um momento do julgamento de um momento ela vai estar atrelada a quê? aquele companheiro no nível que ele está no foco no ponto em que ele está olhando mas na verdade eu não sou nem aquilo que ele está olhando que está dizendo e na verdade eu não sou nem aquilo que eu penso que eu sou a minha realidade pertence ao conhecimento de Deus então é isso meus amigos que ele vai falando quer dizer se a verdadeira caridade nos animar se esses conceitos forem vida em nossa vida a gente vai sofrer menos por quê? a gente vai ter esperança essa certeza que no futuro as coisas se aclaram a verdade vai ficar de pé eu não tenho que ter essa preocupação de preservar a minha personalidade até porque daqui a pouco gente eu estarei desencarnando e nem vão lembrar mais dessa personalidade que existe agora o que que eu vou levar o que que é meu o que que é legítimo mesmo é a minha essencialidade é o que eu aprendi é o que eu amei além e aí ele fala ele continua falando mantende-vos portanto em guarda e vigieis incessantemente a porta do coração como a das vossas reuniões para ali não deixar penetrar o inimigo que a gente sabe que as portas das reuniões são vistas pelos encarnados tem equipe de recepção e também pela equipe do desencarnado mas eu tenho que olhar porque às vezes gente na maioria das vezes é pelo meu coração é pelo meu sentimento que entra isso e aí ele fala às vezes para quem está do lado de fora é impotente a criatura entra mesmo o encarnado e o desencarnado vão entrar mas eu posso impedir esse acesso a minha alma eu posso falar claramente assim não eu não quero eu não estou aqui para isso eu não estou aqui para criar confusão para que isso como isso vai me aproveitar né e aí ele coloca que essas dissensões só podem ser suscitadas por mau espírito então o espírito bom ele não vai criar confusão em casa espiritual nenhuma e espírito bom ele não vai estimular a discórdia pelo contrário ele vai estimular a suportação a continuidade ele não vai estimular a desistência então ele fala né que quem tem no mais alto grau os sentimentos e deveres que a urbanidade lhes impõe e aí entra com a parte da própria educação social né a urbanidade é isso é a tal cidadania é saber viver respeitando os direitos dos demais né aí além da urbanidade o espiritismo em verdadeiro mostra-se mais pacientes mais dignos e mais conciliadores Pedro de Camargo já falava o espiritismo nosso início né já falava o espiritismo é obra de educação irmão Walter Faria lá no Espírita Pedro e Paulo sempre falou espiritismo é educação quer dizer tem essa educação cidadã essa educação material essa educação formal mas tem também a nossa educação espiritual que vai fazer com que a gente tenha como meta ser mais pacientes mais dignos e mais conciliadores e aí ele fala que os bons espíritos às vezes permitem essas lutas para fornecer o que tanto aos bons quanto aos maus sentimentos e oportunidades se revelar a fim de separar o bom grão da erva daninha e aí estarão sempre lado a lado e os espíritos vão estar sempre o que do lado de quem onde houver mais humildade e verdadeira caridade e não é para separar o outro não é para o mal não gente isto vai acontecer para que a gente até preserve a casa e preserve a causa as coisas aparecem para que possamos tomar as providências necessárias para que o espaço espírita seja realmente um espaço espírita um ponto em que os bons espíritos poderão trabalhar poderão oficiar poderão educar não é poderão ajudar na renovação da humanidade que é o grande objetivo da doutrina em nossas vidas então estejamos atentos vigiemos e oremos e muita paz para todos nós Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade de farby todos nós se tornaram oscréis